Olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez olha antes de mais nada eu queria informar aqui um erro que cometi no último vídeo falando sobre aposentadoria especial quando eu disse 80 decibéis ouçam ou leiam ou corrijam para 85 decibéis a justiça hoje tem reconhecido como 85 decibéis tem casos no STJ que a pessoa teve até 90 decibéis e não foi reconhecido o direito à aposentadoria especial então caso você esteja relacionado à aposentadoria especial ligado à audição aí a questão da dos decibéis por favor analise o caso concreto tá verifica essa questão da jurisprudência ao seu caso concreto ok vamos lá gente olha vamos tratar aqui hoje de auxílio acidente tá vamos conhecer esse benefício previdenciário que é diferente do benefício acidentário por favor antes de mais nada se inscreva no nosso canal curta compartilha muito importante a sua participação para que o youtube entenda que esse vídeo é importante deve ser divulgado para outras pessoas estamos analisando todos os benefícios previdenciários e logo em seguida analisaremos a reforma da previdência ponto a ponto só que para analisá-la eu gostaria muito de que todos aqui que estão aqui no nosso canal conhecessem ou venham conhecer todos os benefícios previdenciários atuais que estão ainda em vigor ok vamos lá a gente auxílio acidente qual a fundamentação legal artigo 201 inciso 1º artigo 86 da lei 8.213 de 91 e artigo 104 do decreto 348 vamos ler o artigo 86 da 8.213 olha o que ele diz o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza não é relação com o trabalho o acidente com relação ao trabalho é o benefício acidentário é auxílio acidentário e não auxílio acidente está vendo aí olha a particularidade resultaram em sequelas de é que implica em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia qual o fato gerador aqui gente um acidente de qualquer natureza que é não precisa ter relação com o trabalho ou segurar ele tem que estar na qualidade segurado no período de graça ok e tem que ter o que redução da capacidade de trabalho aí o que o artigo 104 fez vamos falar o que é redução da capacidade de trabalho e aí ele coloca que a redução da capacidade de trabalho tem que ser definitiva e coloca lá três incisos só que o STJ colocou seguinte ó para o STJ essa redução da capacidade de trabalho pode ser reversível e até temporária tá em um número do resp ok então não precisa ser definitiva como esta como o INSS coloca lá no artigo 104 pode ser reversível inclusive temporária ai ai também lá no anexo 3 eles colocam gradação se você não chegar a um acerto nível de gradação da capacidade para trabalhar você também não tem direito olha o que a STJ disse o nível de dano em em consequência o grau do maior esforço não interfere na concessão do benefício o qual será devido ainda que mínima lesão olha aí o precedente citado aí entendeu ou seja mesmo sendo reversível temporária e mesmo sendo mínima lesão o segurado tem direito ao auxílio acidente olha que interessante beleza Giovanni é mas é qual tem alguma exceção tem qual é a exceção gente mais uma vez aqui ó audição olha o que diz 86 parágrafo 4 olha só a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença resultar comprovadamente a redução da perda da capacidade para o trabalho que é habitualmente exercido ou seja tem que ter nexo de causalidade com o trabalho então você está mergulhando aí é por lazer você tem um hobby de ser mergulhador você perde a redução da capacidade de audição perde redução da audição não tem relação com o trabalho você não tem direito ao auxílio acidente agora você tá no final de semana jogando uma bola quebra a perna ok então quebra o braço você vai ter direito ao auxílio acidente porque não é audição é exceção 86 parágrafo 4 entendeu quais são os requisitos legais aqui gente ter qualidade segurada ou seja inclusive ali no período de carência você pode ter esse benefício a grande questão aqui é a seguinte gente o artigo 18 parágrafo 1 olha o que ele diz somente poderão beneficiar se do auxílio doença os segurados incluídos no inciso 1 2 6º e 7º do artigo 11 da 8.013 e quais são gente é o empregado empregado doméstico incluído pela lei complementar 150 de 2015 o trabalhador avulso e o segurado especial que é o segurado especial gente trabalhador rural e o STJ já colocou também olha aí ó não precisa recolher contribuição nem antes nem depois ele só precisa provar que tem é a qualidade de trabalhador rural carência giovani não tem carência ok valor do benefício gente lê comigo ao artigo 86 parágrafo 1º olha o que diz o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido observado depois quinto então olha aí gente 50 por cento do salário de benefício no que é salário de benefício a gente viu lá é como se calcula benefício já aqui gente mas vamos lá é a renda é a média aritmética dos seus maiores dos seus 80 por cento maiores salários de contribuição computados julho de 94 até hoje temos aqui dois vídeos explicando tudo sobre como calcular benefício dá uma olhadinha aí aqui gente o que acontece essa redação foi dada pela lei nove mil e 32 de 95 antes de 95 como é que se verificava poderia ter auxílio acidente de 30 40 e até 60 por cento que que aconteceu gente olha a problemática aí tese da revisão para 50 por cento porque quem recebia como esse foi verificado aqui olha aumentou para se botou todo mundo como 50 por cento que que aconteceu quem recebia 60 ficou quieto mas quem recebia 30 e 40 entrou com ações revisionais pedindo que olha se a lei aumentou eu quero essa aplicação eu quero que meu benefício seja aumentado para 50 por cento o que que o STJ o STF a TNU inclusive o STF é confirmou depois gente não tem direito não tem tempo rege rege tempo rege actum tempo rege actum o tempo rege o ato então se o a sua o seu benefício foi concedido lá antes de 95 com 30 por cento se mantém os 50 por cento os 30 os 40 por cento e quem tava com 60 ficou com medo desse entendimento mas aí ficou tranquilo porque continua recebendo os 60 por cento ok vamos lá gente qual é a data do início do benefício artigo 86 parágrafo segundo olha o que ele diz o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença independentemente de qualquer remuneração ou rendimento ao ferido pelo remuneração acidentário vedada a a com a sua acumulação com qualquer aposentadoria então se você se acidentou lá jogando bola centro auxílio doença certo termina o auxílio doença você voltou para o seu trabalho voltando para o seu trabalho você vai como foi comprovada a redução da capacidade já vimos aqui temporária é reversível ou até de mínimo é o dano mínimo você vai ter direito a cinquenta por cento lado do valor do benefício ok só que você vamos supor que logo depois do auxílio doença você se aposenta por invalidez você não vai poder acumular com a aposentadoria a outra observação que é o seguinte a nossa estava trabalhando recebendo auxílio doença e aí você ficou desempregado se você ainda está no período de graça como você era empregado você tem direito colocando aqui a gente já viu quem quem pode receber esse benefício gente então a gente vê aqui quem são empregado empregado doméstico trabalhador avulso e o segurado especial o contribuinte individual facultativo não tem direito ok então vamos lá a gente olha só a outra questão não é acumulado quando foi isso gente lei 9.528 de 97 essa lei disso além acumulado artigo 31 olha o que diz o valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição é para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria porque mudou aqui porque se tornou inacumulado se ele é inacumulado mas ele pode ser utilizado como é integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício como é que é isso gente você recebe 3 mil de salário está lá recebendo seu salário lá voto ativa mas tem o auxílio acidente de 1.500 reais quando você vai se aposentar o que que vai acontecer para calcular o seu benefício vai pegar não somente seus 3 mil vai calcular como 3.500 reais ele vai integrar o que o salário é para fins de cálculo lá ele integra o que o salário de contribuição seu salário de contribuição não será somente 3 mil será 4 mil e 500 reais conseguir explicar isso mais ou menos né qual é a outra problema problemática gente é acumulação é porque as pessoas fazem tudo bem essa lei 9.528 de 97 é de 97 para frente e quem tava recebendo é auxílio acidente atrás antes dessa lei como é que fica suma 507 do STJ olha o que ela diz a acumulação de auxílio acidente com a aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 97 observado o critério do artigo 23 da 8.213 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho que que acontece gente olha o que essa súmula está dizendo interpretando o seguinte se o auxílio acidente e aposentadoria foram anteriores a 97 você pode manter pode continuar acumulando mas se se o auxílio acidente foi anterior a ela e aposentadoria posterior não tem como não vai acumular você só acumula se se você teve o direito adquirido anterior a lei 9.528 de 97 pronto meus amigos vimos tudo aqui sobre auxílio acidente próximo benefício que nós vamos conhecer aqui auxílio acidentário por favor continue aqui conosco é muito importante a sua participação se inscreva curta comente muito obrigado por estar até aqui um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau